Isaac Souza tem 28 anos e canta desde os 13. Ele nasceu e cresceu em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, e sonha em dar uma vida melhor para a família, já que são humildes e não têm condições. Tenho oito irmãos, eu tenho um irmão meu que é especial, e minha mãe às vezes passa por muita necessidade, né? E ela às vezes liga pra mim, falando que tá difícil as coisas, e eu ajudo no que eu posso. Mas eu tenho o sonho de dar uma casa pra ela, de dar uma vida digna pra ela. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Além de ser cantor, é fã de Gustavo Lima. Por isso, fez uma promessa há cerca de um ano. Iria fazer de tudo para conhecer o ídolo. Tive apoio de pessoas que acreditou nos meus sonhos, junto comigo. E essas pessoas estão sempre comigo, me apoiando, e, cara, aí simplesmente falou, você quer ir pra Goiânia? Bora pra Goiânia, então. Você vai conhecer o seu ídolo. E a gente veio pra Goiânia, e a gente rodou pra lá e pra cá. Falei, hoje eu te acho, bebê. E eu consegui achar o meu ídolo. A caminhada foi longa. O Isaac Souza viajou mais de mil quilômetros entre São Paulo e Goiânia para realizar um sonho. Conhecer de perto e mostrar o talento para o ídolo, Gustavo Lima. E conseguiu realizar esse sonho. E até mostrou o talento que tem. Ele chegou em Goiânia há cerca de uma semana e iniciou a saga em busca do embaixador. Fui perguntando para as pessoas. Pedi oportunidade, fui tocando lá, tal, tal. Aí tinha um rapaz que trabalha com cachaças, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, Isaac, você está procurando quem? Eu falei, ah, cara, estou procurando o meu ídolo, né? Gustavo Lima. Aí ele pegou e falou, mas aqui vocês não vão conseguir achar. É difícil vir pra cá. O sertanejo não apareceu lá. Daí o jeito foi fazer plantão. Quase que acampou na porta da casa do cantor. E não é que Gustavo Lima saiu da residência e atendeu o cantor-fã. Tudo foi postado nas redes sociais. Ele apareceu lá e parou, abriu o vidro na porta e falou, e aí, bebê? Aí eu peguei e perguntei pra ele, posso chegar até você? Ele falou, pode, vem aqui. Aí eu fui. Aí eu falei, Gustavo, gostaria muito de mostrar o meu trabalho. Primeiro eu te dar um abraço, de falar o tanto que eu amo você no fundo do meu coração. E te dar um abraço em você, cara. Aí ele falou, ó, bebê, que não sei o quê. Eu falei, posso cantar uma moda pra você? Aí foi nessa. Eu falei, posso pegar o violão lá? Aí ele falou, pega lá o violão. Aí eu peguei o violão e comecei a tocar. E nessa que eu comecei a tocar, ele pegou o celular dele e me filmou. E aí eu comecei a cantar e ele começou a dar risada. Ele olhava pra mim e dava risada, assim, de uma forma. Caramba, velho. Que legal, né? Tipo, lembrou um pouco a história dele, né? Uma pessoa que saiu de tão longe pra poder buscar o seu sonho. Isaac Souza deseja ter uma oportunidade de cantar. Apenas uma música. No palco, junto com Gustavo Lima. O Isaac vive da música. Ele canta em bares da zona leste de São Paulo. Agora uma curiosidade, viu? Nos seus shows, tem música do Gustavo Lima? É o repertório inteiro, praticamente. Cantou pra gente? Com certeza. Vou cantar a música que eu cantei na frente da caça dele, que pra mim foi... Eu tremi as peras na base, viu? Termina comigo antes. É a música nova do Gustavo. Vamos lá. Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim O sonho de conhecer Gustavo Lima foi realizado E segundo Isaac Souza A vida segue E não vai desistir do sonho De se tornar um artista reconhecido Da música sertaneja É muita raiva misturada com tristeza Olha chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja E aí E aí E aí E aí